Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E eu estou aqui no bloco cirúrgico da cidade onde eu opero, no nosso serviço de coloproctologia da fronteira do estado do Rio Grande do Sul. Estamos finalizando a quinta cirurgia da tarde ou da noite, já é oito horas da noite. E eu não poderia ficar sem gravar esse vídeo e contar um relato do que aconteceu hoje. Eu gostaria que se você pudesse compartilhar esse vídeo, compartilhe. Nós podemos, às vezes, com um compartilhamento, eu já cheguei a essa conclusão há bastante tempo, você pode alcançar pessoas que nós não conhecemos. Isso pode ajudar pessoas a salvar vidas. Eu operei um homem jovem de 42 anos, ou seja, uma pessoa muito jovem, que teve que fazer, alguns meses atrás, duas bolsas de chade. Traduzindo em português, teve que transfundir duas bolsas de sangue, de tanto sangramento que ele tinha pela região anal, cada vez que ele defecava. Ele sangrava em grande quantidade, como se fosse, como relato, palavras do próprio paciente, como se ele menstruasse pelo ânus. Só que o mais interessante não é isso. O interessante é que ele demorou para chegar a mim dois anos. Ele ficou durante dois anos indo de farmácia em farmácia, comprando medicamentos orientados pelas pessoas que vivem na farmácia. Eu não estou dizendo isso aqui. Eu não estou generalizando. Eu tenho muitos farmacêuticos, donos de farmácia, atendentes de farmácia, que são pessoas extremamente sérias. Mas eu estou até dando essa orientação para você que atende em farmácia. Nunca oriente remédio para paciente nenhum sem você saber o que é. Ele chegou na minha consulta, esse paciente, com sete tipos de marcas de remédios que já tinha tomado viorão e mais de dez tipos de pomadas que já tinha passado no ânus para a famosa hemorroidas. Como eu já gravei vários vídeos dizendo tudo, chamam de hemorroidas. A pessoa está com câncer, chamam de hemorroidas. A pessoa está com uma fístula, chamam de hemorroidas. E esse paciente tinha uma malformação vascular dentro do reto desde a nascência dele. Algo congênito. Só que se manifestou agora, na idade adulta. Ele já tinha tido alguns sangramentos volumosos, depois parou, agora que se intensificou. É algo um pouco raro, um pouco incomum. Mas eu quero trazer um alerta. Se você que está me assistindo esse vídeo, você tem sangramento ao defecar, independente se pinga no vaso, se é no papel higiênico, consegue as fezes. Se você nota algum edema no ânus, se você nota que sai muito muco ou catarro, quando você defeta, que nós chamamos de muco, parece um catarro. Se você que tem coceira no ânus, você que tem a sensação de tenesmo, que é aquela vontade intensa de defecar, e mesmo sem você defecar, parece que está todo dia sempre com vontade de defecar, ou qualquer tipo de sintoma na região do teu intestino, do teu reto, procura um coloproctologista. Não fica se automedicando. Eu citei um caso de malformação vascular, mas hoje de manhã do consultório tivemos dois casos de pessoas que chegaram a mim, que estavam com câncer no reto e estavam tratando um para hemorroide e um para fissura. tratando com médicos não especialistas de outros municípios. Eu alerto muito os médicos. Eu digo, não dê opinião em relação a parte do intestino reto e ânus. Manda para o coloproctologista. É que nem eu. Chega uma pessoa e me pede opinião sobre a parte cardíaca, eu mando para o cardiologista. Ou da parte renal, eu mando para o nefromologista ou para o urologista. Ok? Por favor, compartilhe esse vídeo. E principalmente você, que está com algum sintoma na região proctológica, procura um especialista. Esse paciente ficou curado. Nós operamos ele agora, ele está curado para o resto da vida, em definitivo. Um paciente que iria morrer. Ele ia morrer sangrando. Ele teve já umas hemorragias digestivas baixas, intestinais violentas. Ele iria acabar chegando ao óbito. Por causa que nós chamamos de choque hipovolêmico, de tanto perder sangue. Ok? Então procure o seu especialista. O coloproctologista é um médico que eu sei que não tem em muitos municípios, é uma especialidade que é um pouco rara. Mas se você tiver que viajar para consultar com um especialista, faça isso. Ah, mas eu não tenho condições financeiras do Dr. Fernando Lemos. Vá no posto, peça um encaminhamento com urgência, com coloproctologista, e eles vão ter que te encaminhar. Ok? Até o próximo vídeo.